Os cânceres ginecológicos estão presentes na vida de muitas mulheres. Muitas delas não tinham consciência de quais eram os sinais de alerta ou de como deveriam ter mantido uma vigilância preventiva. A vergonha, o medo, o estigma associado a muitos destes cânceres femininos continuam a ser um entrave à consciencialização das mulheres para um problema que, afinal, é só seu. O médico especialista responde. Em Portugal e na maioria dos países europeus, o câncer ginecológico mais comum é o câncer do endométrio, logo seguido do câncer do colo do útero. Felizmente, a incidência de ambos, ou pelo menos do câncer do colo do útero, tem vindo a diminuir. Os programas de rastreio e o maior acesso à informação sobre estas doenças podem explicar parte desta redução. Mas a percepção da maior parte dos especialistas é que continua a haver ainda um estigma associado ao diagnóstico desta patologia e, por isso, um adiar daí ao médico. Será mesmo assim, João? Olá. É assim, de facto, no que diz respeito ao câncer do colo do útero, a incidência tem vindo a diminuir. Ainda tem curiosidade, quando eu comecei a faculdade, o primeiro câncer ginecológico, ou seja, aquilo que a gente aprendia que era o mais prevalente em Portugal era o câncer do colo do útero e atualmente não é. Atualmente estamos, tipo, iguais aos restos dos países da Europa em que o câncer mais comum é o câncer do endométrio. Aqui em Portugal, depois, chega-se novamente o câncer do colo do útero e depois o câncer do ovário. Há algumas variações do ponto de vista regional, ou seja, nos Estados Unidos é o câncer do endométrio em primeiro e depois o câncer do ovário. E, de uma maneira já, o que temos visto é que, com o aumento da obesidade, o câncer do endométrio é dos poucos que têm vindo a aumentar a incidência também. Ah, ok. E julga-se que vai ter, tipo, vai ser um problema particularmente importante em termos até de saúde pública, em países que têm uma população maior de Portugal. Em Portugal estamos a falar de volta de 1.300 casos novos por ano. E, como podem imaginar, tipo, num país da dimensão dos Estados Unidos, estamos a falar de coisas totalmente diferentes, de impactos importantes. Não o apresentei, João. João Casanova é especialista em ginecologia no Hospital da Luz de Lisboa. Tem dedicado toda a sua vida profissional à patologia oncológica feminina, carreira que foi, sobretudo, feita nos Estados Unidos, num dos hospitais de referência mundial no tratamento do câncer. Bom, já nos deu algumas explicações, mas bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por ter aceitado o convite para estar connosco nesta conversa e ajudar-nos a perceber melhor o que é que é isto do câncer ginecológico. Bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, é um perigoso grande estar aqui e conversar com a Dulce e com vocês. Ah, pronto. Exatamente. Já está a falar da Dulce e eu também ia apresentar a Dulce. Bom, ninguém melhor do que quem já passou pela doença para transmitir a mensagem certa a quem nos ouve. Muito obrigada, Dulce. Também. O João já agradeceu. Eu também quero agradecer. Bem-vinda ao podcast do Hospital da Luz. É um prazer estar aqui e partilhar um bocadinho da minha experiência. Muito bem. Dulce Cabete é professora de enfermagem, enfermeira, suponho, também. Sim. Eu tinha aqui, enfim, uma referência para dizer a idade. Posso dizer a sua idade? Sim, sim, pode. Tem 60 anos. Aceitou, como disse, partilhar connosco a sua experiência. Bom, vamos começar por si. Exatamente como é a sua história, como é que descobriu o seu cancro, porque está aqui por isso, não é? Certo. Bom, a primeira coisa foi que eu tive perdas hemáticas, ou seja, perdas de sangue. Certo, não estamos a falar para profissionais de saúde, por favor. Por favor, todas as palavras e as frases esquisitas e complicadas, eu vou perguntar o que querem dizer. Eu já tinha feito a menopausa e, portanto, há uns 4 anos e quando me surgiram perdas de sangue, eu imediatamente pensei que isto deveria ser um sinal de alerta de alguma coisa. Procurei ajuda, marquei consulta e, portanto, foi a partir daí que tive todo o meu seguimento. E correu tudo bem? Parece que sim. Ótimo. Sim, correu tudo bem. Já vamos falar um bocadinho depois com mais pormenor e com mais detalhe desta sua experiência. Mas, João, se me permite tratá-lo assim, já a Dulce foi sua doente? Já se conhecem, não é? Como é que correu tudo? Correu tudo bem? Conte-nos um bocadinho o percurso na perspectiva do especialista que se cruzou com esta doente. Isto é importante o que a Dulce disse. Provavelmente, por ser profissional de saúde, estava um bocadinho mais atenta. O que acontece muitas vezes é que a perda de sangue após a menopausa, que é o sinal mais importante e mais comum do cancro endométrico, é um bocadinho tipo posto assim, como se fosse vou esperar, vou ver o que é que se passa. Felizmente, a grande maioria dos casos são detectados em estádios iniciais porque, apesar de tudo, a perda de sangue é um sinal que mete um bocadinho de medo aos doentes. Claro. Muitas vezes há aquilo que falou ao princípio, de haver alguma vergonha, ou até dizer, de haver aquela tentativa de não dar muita importância, mas geralmente é sim para alguma coisa que faz trazer o doente ao médico. Isso é importante porque quase 80% dos casos de cancro endométrico são detectados no estado inicial, como foi o caso dos adultos. Eu já lhe vou perguntar sobre esses sinais, que eu acho que são uma parte muito importante desta nossa conversa, mas eu falei na apresentação em cancro ginecológico, depois em cancro do endométrico, o João falou do cancro do ovário, quando falamos de cancro ginecológico estamos a falar exatamente de quê? Basicamente, excluímos da conversa o cancro da mama e incluímos sempre o cancro do endométrico ou do corpo do útero, o cancro do colo do útero, o cancro do ovário, o cancro da vagina e da vulva, ou seja, basicamente os órgãos reprodutivos da mulher. Esse é o cancro ginecológico que inclui geralmente estes 5 locais de doença e depois cada um deles tem as suas particularidades. Claro, já falamos de incidências, umas a aumentar ou com risco de aumentar, outras a diminuir, há rastreios pelo menos para um destes cancros, qual é que é exatamente a situação em termos de incidência epidemiológica destes cancros em Portugal? Foi isso mesmo que eu disse, quando eu comecei a faculdade e o internato, o cancro mais comum era o cancro do colo do útero, depois felizmente tivemos programas de rastreio, tipo muito bons, que foram, que deviam ser seguidos para muitas outras doenças e que funcionaram muito bem até a região onde eu nasci, que é da guarda e a região centro, foi pioneira e começou com o primeiro rastreio populacional e o que nós assistimos foi com a diminuição acentuada. É o rastreio claramente que faz com que a... O vulgo papanicolau, a citologia, foi organizada de uma maneira específica em que tipo o doente que estava num centro de saúde de uma qualquer aldeia do distrito da guarda tinha a sua citologia revista por patologistas, neste caso os hospitais da Universidade de Coimbra e que depois tinham logo as recomendações sobre aquilo que era necessário fazer. Tudo isso depois foi levado para a região norte, para a região sul, contribuiu para que a diminuição da incidência do câncer do colo do útero. E esse é um rastreio exclusivo do câncer do colo do útero ou funciona para os outros cânceres ginecológicos também? É só do câncer do colo do útero, ok? Infelizmente para o câncer do ovário, para o câncer do endométrio e para os outros dois da vulva e da vagina que já são doenças raras, por si só não temos nada de rastreio eficaz. Pois, não há rastreio eficaz, não quer dizer que haja alguma coisa que se possa fazer e... Em alguns casos infelizmente não há mesmo nada que se possa fazer, ok? No câncer do endométrio muitas vezes acontece isto, perda de sangue, vira ao médico. No câncer do ovário não temos assim nada extraordinário. O tema da idade da mulher é um tema importante, não é? Nesta, enfim, nesta patologia. O que aconteceu com o adulto foi a noção de que estando na penopausa uma perda de sangue poderia ter algum significado, mas o câncer pode surgir em mulheres sem ser na penopausa, não é? O que é que... qual é o peso da idade na incidência destes cânceres e o que fazer para perceber que há alguma coisa que pode não estar exatamente bem e de ser à altura de procurar um especialista. Sim, particularmente em relação ao câncer do endométrio e o câncer do qual a Dulce foi diagnosticada é geralmente uma doença após a menopausa. Ok. Ok. Acontece em mulheres naquele período que nós chamamos perimenopausa, ou seja, à volta da menopausa, contém fatores de risco associados. O que são? Obesidade, que é provavelmente o fator de risco mais importante, a diabetes, uma história prévia de infertilidade, a história de tratamentos de infertilidade, parece que tudo também está um bocadinho associado. E depois podem surgir também doentes mais novas que têm algumas síndromes hereditárias, ou seja, algumas síndromes genéticas, nomeadamente uma síndrome que é a síndrome de lintes, que está associado também ao aumento do risco de câncer do colon e que pode surgir em mulheres mais novas. Mas nesses casos, estando essas situações identificadas, essas mulheres por regra são bastante mais vigiadas, diria, não? Sim, são mais vigiadas e depois tem... Ou pelo menos deveriam ser. E tem indicação para depois cirurgia que a gente chama profilática, ou seja, cirurgia preventiva. Ok. Certo. Em relação ao câncer do colo útero, o rastreio eficaz é o papo aniqual, a queda de 3 anos, em relação ao câncer do ovário e, portanto, voltando um bocadinho atrás do câncer do colo útero, geralmente surgem mulheres mais novas e depois têm um pico de incidência por volta dos 70 anos, que nós também não percebemos porquê. Enquanto o câncer do ovário, geralmente surge também em mulheres no período de perimenopausa e depois também tem alguma componente genética importante e, portanto, surge também em idades mais... Genética quer dizer família... Família e aquela mutação muito comum que é o BRCA, aquela história do gênda, Angelina Jolie, que coloca em risco de câncer da mama e do ovário. As outras duas doenças, a vagina e a vulva, são doenças raras e geralmente surgem em idades mais avançadas após a menopausa. Eu gostava de dizer uma coisa em relação à prevenção e à questão da procura o mais cedo possível de apoio médico. Eu creio que há um fator, há pouco disse que por eu ser profissional de saúde, eu acho que se calhar não foi tanto por isso, porque nós em nós próprios tendemos a não ser muito profissionais. Muito. a juiz mais pelo emocional do que propriamente. Por alguma razão se diz que não se deve ser juiz em sua causa, não é? É verdade, é verdade. Pronto, eu acho que no meu caso... Então retiro o que disse. No meu caso, aquilo que eu considerei que foi importante para o facto de eu procurar apoio logo foi primeiro valorizar o sintoma e estar muito relacionado ao facto de a minha mãe ter morrido de câncer do ovário, aos 80 anos, é certo, mas já havia aqui um alerta na minha cabeça sempre e portanto, e a minha irmã teve câncer da mama. Felizmente tudo correu bem, muito bem sucedido, já passou há mais de 20 anos, mas desde há muitos anos que eu estava muito sensibilizada para o facto de eu tinha que estar alerta para sinais. Depois a outra coisa, quando eu falei em perda de sangue, também se calhar é importante explicar que não é uma hemorragia franca, ou seja, não é como se eu estivesse com o período novamente e com grandes hemorragias, foi uma pequena perda, uma pequena perda que, falando assim de uma forma mais concreta, surge um pequeno penso diário e não uma coisa franca. Mas foi vários dias, foi uma vez? Aconteceu uma vez e eu pensei, bom, qualquer coisa aqui que não está certa, alguma variação hormonal ou sei lá, pensei em várias coisas, a segunda vez que apareceu, e portanto a primeira vez foi, apareceu e desapareceu em 24 horas, a segunda vez então persistiu, dois ou três dias, uma perda insidiosa, não era assim uma grande quantidade e aqui eu já comecei a pensar, não, isto é capaz de estar, de haver aqui qualquer coisa. Outro fator que eu acho é importante as pessoas perderem o medo de ir ao ginecologista, porque obviamente eu creio que se nós perguntarmos por aí às mulheres, ninguém tem particular prazer em ir ao ginecologista, é uma questão, mexe com o nosso pudor, com a nossa intimidade e é desconfortável, mas eu costumo brincar e dizer, não, eu tenho mais medo de ir ao dentista porque é mais desagradável para mim. Ah, sim, claro. E portanto, o facto de eu, já há muito tempo e portanto de uma forma familiar, nós sermos pessoas que pensamos assim, o nosso corpo todos temos um, não é? Estão destendo-nos um corpo e portanto temos que perder um bocadinho essa vergonha de ir ao ginecologista quando há qualquer coisa, porque eu acho que no meu caso aquilo que foi importante para mim ouvir depois de já tudo passado veio muito cedo, isto foi tudo muito no início e portanto temos todas as possibilidades de isto ser um prognóstico bom e isso foi muito importante. Portanto, eu diria, o perder o medo, a vergonha de pedir ajuda é essencial. É curioso falar disso porque nós pensamos, quando as mulheres estão grávidas não tem problema nenhum a ir ao obstetra e fazer, enfim, há um bebê envolvido, não é? Mas nesses casos não há observação ginecológica. Pois, é verdade. Mas isto é tão importante. São as ecografias, pois é. Isto é tão importante que a Dulce disse, contou a história certa, percebe? É uma perda que a primeira vez nós vamos ver uma coisa hormonal quando já está na menopausa, vamos esperar a ver que passe, isto não é nada e depois quando acontece a segunda vez é que as pessoas vêm procurar o ginecologista. Pois, eu ia lhe perguntar se a sua experiência era desse receio, desse estigma. Às vezes até acho que nem é receio ou estigma, acho que é mesmo tipo a tentativa de um bocado, é uma coisa um bocadinho assustadora, mas... Isto vai passar. Isto vai passar, isto também não foi nada. E é óbvio que a primeira causa de perda de sangue após a menopausa são coisas benignas, como é óbvio, não é? Só que temos que excluir sempre aquilo que é maligno, percebe? Claro, claro. Esse é o pensamento de quem faz a oncologia. Tudo o resto é tratável e apesar de todas as coisas malignas também, mas o objetivo é sempre excluirmos aquilo que é mais grave. Pois, eu estava-lhe a perguntar, enfim, se a sua experiência clínica é a vez das mulheres chegarem e terem este medo, não é? E terem este receio, naturalmente todos temos medo de estar doentes, não é? Mas de atrasarem e de adiarem um pouco isto. Até no contexto da... Por exemplo, há um mês, que é o mês de setembro, que é um mês de consciencialização para o câncer, uma coisa mundial, não é? Estamos a falar de uma coisa mundial. Portanto, é essa a mesma realidade e há uma necessidade mesmo de alertar e de consciencializar as pessoas. É porque é isso que a gente falou quando me perguntou o que era o câncer ginecológico. Muitas vezes pensam que é só o câncer da mama e os outros, como são menos frequentes, que não existem, mas existem e são problemas importantes e afetam tipo uma quantidade significativa de mulheres. E por isso em setembro, como disse, no mundo inteiro comemora-se entre aspas com várias iniciativas em todos os países da Europa, do mundo, Ásia, a consciencialização do câncer ginecológico que muitas vezes serve para isto, para alertar doentes que já foram diagnosticadas sobre o que é que as fez procurar ajuda médica. E esta história que a Dulce contou é tal e qual, Dulce. É a primeira vez, não interessa. A segunda vez, se calhar, vou esperar mais um bocadinho. E esta parte da história que a Dulce também contou, da mãe que teve, da irmã que teve, quer dizer, qual é a relação, por exemplo, câncer da mama e câncer ginecológico, enfim, qual do útero, do útero, dos ovários? Câncer da mama e ovário, nós sabemos que há várias coisas genéticas em que há um risco associado de uma e de outra doença, principalmente o tal gene conhecido, o BRCA. E depois há uma série de outros genes que também estão associados a um aumento da incidência tanto do câncer da mama como do câncer do ovário. Apesar de tudo, o câncer do endométrico, como disse, são fatores mais ambientais em que tiram daqueles casos de síndrome genética já conhecida, é muito relacionado com a produção hormonal, com obesidade, com a diabetes e não há assim grande relação, a não ser depois quando também fazemos coisas mais específicas em determinados tratamentos para o câncer da mama, causa um risco um bocadinho aumentado de câncer do endométrico. E isso também como nós vigiamos estas mulheres, como é óbvio. Claro. Já falou aqui de vários fatores de risco, há mais algum que acho que é relevante chamar a atenção? Basicamente é... A Dulce, para além desta questão familiar, tinha outros fatores de risco e da idade? Tem o fator de risco da obesidade. Certo. E esse é um fator de risco importante. Esse é um fator de risco muito importante. Muito importante. Sim. É como digo, há pouco tempo... Meninas, a obesidade é tema. É. E há pouco tempo... O tabaco, essas questões são importantes também? Provavelmente também encontramos alguma relação... Também é mau sempre, não é? É mau sempre, claro. Também é mau sempre. Não fumar também. Também. A relação tipo hormonal é particularmente importante neste caso do câncer do endométrico. Portanto, o tema da menopausa. Sim, o tema da menopausa e o tema da obesidade. Há pouco tempo, numa das revistas mais importantes médicas, saiu um artigo sobre o câncer do endométrico em que nós vimos as curvas da obesidade aumentar mundialmente e a curva da incidência do câncer do endométrico acompanhar esse aumento. Ok. Portanto, a primeira regra para prevenir é... Uma alimentação saudável. Exato. Exercício físico. Ok. E a perda de peso, claro. Independentemente da idade. Independentemente da idade. Mas de preferência quando se passa a menopausa. De preferência quando se passa a menopausa é ainda mais importante. É difícil! Atenção! É difícil! Claro que é difícil. Falo por experiência própria. Se fosse fácil não havia pessoas com obesas. Pois não. Pois, é verdade. Bom, ok. Bom, como é o tratamento? Como foi o tratamento de adultos? Mas como é por regra o tratamento destes cânceres ginecológicos? Portanto, se pensarmos mais ou menos 90% deles são encontrados em estádios iniciais. Ou seja, a grande maioria deles tem um tratamento cirúrgico. A cirurgia, no caso do câncer do adulto, visa estadiar. Ou seja, mostrar o que é que tem. Depois nós fazemos aquela coisa muito médica. Dizer é um estádio 1 ou é um estádio 4. Ok. E basicamente a cirurgia tem um papel fundamental no câncer do endométrio. Porque em alguns casos é curativa. Mas visa sempre estadiar. Isto é demonstrar, mostrar o que é que se passa. Ou se há alguma metastização em algum gângulo linfático. Ou como é que é o comportamento do tumor dentro do útero. E, portanto, a cirurgia resolve uma grande parte dos câncer do endométrio. Outros depois têm necessidade de fazer tratamentos adjuvantes. A quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia, etc. Portanto, à partida, numa fase inicial de diagnóstico, a cirurgia é o primeiro... A cirurgia tem um papel fundamental. Mesmo aqueles casos que são menos frequentes e que surgem em estádios já avançados. Que é quando nós dizemos que a doença saiu do útero e, portanto, já existe em alguns sítios do abdômen, a cirurgia aí também desempenha um papel importante. Ok, ok. Dulce, foi com isto que foi confrontada? Vamos ter que operar. Sim. E acho que a primeira coisa que eu pensei quando estava a trabalhar a ideia de que tinha uma doença oncológica foi, eu quero-me livrar disto o mais depressa possível. Eu acho que isso é um denominador comum também a outras pessoas que passam por uma experiência de ter um câncer que seja, pelo menos parcialmente, solúvel através de uma cirurgia. É, quero tirar isto daqui o mais depressa possível. Exato. E, portanto... Limpem, por favor, limpem. Exatamente, exatamente. E, portanto, era óbvio para mim que, tratando-se daquilo que se tratava, que a cirurgia seria a opção, a não ser que a doença estivesse assim já tão evoluída, que já a opção da cirurgia já não se colocasse da mesma forma. Mas, para mim, foi de facto ok. Vamos para a cirurgia, embora com alguns receios, obviamente. E porquê? Porquê? Porque eu já... Sabe muito ou é tudo? Também sabe muito. Também sabe muito. Exato. Quando nós temos um problema de saúde, habitualmente, relembramos essas memórias. Já percebi o que disse sobre ser profissional de saúde e não ligar muito à coisa. Mas, por outro lado, em termos pessoais, eu tinha uma história prévia de uma cirurgia que se revelou, era uma cirurgia laparoscópica, foi uma cirurgia laparoscópica de remoção da vesícula e que se tornou em três cirurgias de barriga aberta, como se diz na gíria popular. Portanto, tornou-se num pesadelo. Que se tornou num pesadelo e que eu estive muito, muito, muito mal, com muito poucas probabilidades de sobrevivência e, portanto, todo o meu... O receio era? Todo o meu abdómen, não, também todo o meu abdómen, já estava muito traumatizado com várias cirurgias e, eventualmente, como o doutor João depois pôde comprovar, eu tinha os órgãos colados uns aos outros pelo processo de cicatrização que ocorreu depois de todas essas cirurgias. Portanto, complicado mesmo. Isto foi há 20 anos atrás. E, portanto, isso a mim causava-me aquele... Isso me acontece outra vez a mesma coisa, porque foram seis meses da minha vida para... Entre parênteses para esquecer. E eu tinha medo. E se agora vou para outra cirurgia e me acontece o mesmo, as mesmas complicações que me aconteceram há 20 anos atrás, isso era assustador. O que me fez tranquilizar foi... Eu acho que numa primeira abordagem foi a atitude dos dois médicos ginecologistas que eu conheci. O primeiro que eu procurei, que não era da área oncológica, e depois o doutor João Casanova, da área ginecológica. A atitude do doutor João foi muito explicar-me as coisas em termos científicos que acho que qualquer pessoa pode compreender. Ele só descobriu que eu era formada na área da saúde depois das primeiras consultas. Sim, eu não chego a uma consulta e digo assim, ah lá, bom dia, eu sou enfermeira. Claro, claro. Não, eu sou uma pessoa que vai à consulta e, portanto, explicou-me de uma forma extremamente eficaz, lógica, de forma a que eu compreendi não só a necessidade da cirurgia, mas o procedimento cirúrgico em si que eu fui submetido à cirurgia robótica. Ah, pronto. Era isso que eu lhe queria perguntar, João. Aqui houve uma cirurgia laparoscópica, mas com um componente da robótica. Qual é aqui a mais-valia desta solução e desta ferramenta e, no fundo, para o prognóstico da própria cirurgia? Sim, na altura, quando eu conheci a Dulce, pois ela vinha muito preocupada com a possibilidade de fazer nova cirurgia laparoscópica, porque a cirurgia robótica é uma versão mais moderna da cirurgia laparoscópica. Só para prévia? Não, as pessoas não sabem todas o que é uma cirurgia laparoscópica. Sim, cirurgia minimamente invasiva, basicamente são incisões pequeninas em que colocamos tipo uns instrumentos que nos permitem trabalhar sem fazer tipo a incisão grande. Sem ser aquela coisa de barriga aberta. A cirurgia de barriga aberta como a Dulce. E é a técnica indicada, a técnica cirúrgica indicada para este tipo de situações? Neste tipo de casos é tipo onde o benefício é máximo, por vários motivos, principalmente porque já tínhamos falado um bocadinho que a Dulce tinha um bocadinho de peso a mais. Pois. Ou seja, é sempre... Não vamos falar mais de Dulce. Um bocadinho de peso a mais, cirurgias anteriores e, apesar de tudo, tipo com a cirurgia robótica nós podemos realizar procedimentos mais complexos, podemos fazer cirurgia em quase em todo o abdómen, utilizando as mesmas incisões e permite aqui no caso do câncer endométrico fazer tipo com apenas com rodado um dedo, detectar uns gângulos específicos, são os gângulos de sentinela, que é o mais recente lá na abordagem cirúrgica do câncer endométrico. E depois isto tem imensas vantagens porque uma recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório, alta no próprio dia ou no dia a seguir, menos perda de sangue, menos taxas de conversão para cirurgia de barriga aberta. Por isso é que eu achei, quando conhecia Dulce, que as vantagens eram máximas para si, apesar de ter sido uma cirurgia tecnicamente um bocadinho mais difícil pelas cirurgias anteriores. Bom, e já disse que correu tudo bem, portanto a experiência desta vez não foi um pesadelo. Sim, eu acho que não. As minhas amigas que me foram visitar a casa, amigas e colegas de profissão que me foram visitar a casa uma semana depois, disseram, não, tu estás a mentir, tu não foste operada, não estás com cara de quem foi operada. E portanto, eu acho que o facto de não termos um corte enorme na barriga que nos impede tossir, respirar, etc, é uma vantagem muito grande. O facto de passar pouco tempo no hospital, que é uma coisa que ninguém gosta de estar no hospital, não é? Quanto mais depressa vamos para casa, melhor. Mas depressa é em segurança, neste caso. E portanto, eu estive 24 horas no hospital e ao fim de 24 horas fui para casa, a andar pelo meu pé, não tive que ir de cadeirinha de rodas, nem agarrar. Claro que ia com cuidado, mas estava também medicada. Claramente as vantagens da cirurgia minimamente invasiva, naturalmente. Portanto, eu não tive dor. Eu tive algum desconforto, mas que eu não classificaria como dor, porque no pós-operatório imediato, e aí também é um papel muito importante dos enfermeiros. Dos seus colegas, sim. Aqui no hospital, extraordinária. E atenção, alunos também. Ah, alunos e alunos. Quando viram a professora. Muita pressão. Muita pressão. Houve uma que disse, ah, se eu soubesse que era professora, eu não tinha vindo, porquê? Não. Mas aí, eu acho que tive a sorte de ter uma equipa extraordinária, muito presente, muito competente, e eu acho que a memória… Sorte no Hospital da Luz. Não é bem sorte, é assim. Também, também. Imagino se era um dos meus alunos mais novinhos e poucos experientes. Sim, daqueles a quem deu má nota. E quem deu má nota, exatamente. Deixa ficar aqui. Não, pronto. Tive a dor muito controlada. Estava-me sempre a perguntar se eu tinha dor, e uma coisa que eu comparei muito com cirurgias anteriores, porque além desta, da colestectomia, portanto, da remoção da vesícula, eu já tinha feito uma cesariana, e já tinha feito uma apendicectomia, e portanto, eu lembro-me do que era simplesmente tentar mexer as pernas, depois de uma cirurgia. E, portanto, eu mexi as pernas perfeitamente, eu podia me mexer na cama, eu perguntava se me podia mexer pelo medo de… Obviamente, foram removidos órgãos, não é? Portanto, eu fiquei sem útero, sem os ovários, sem as trompas, e sem dois gânglios. Não é muito, mas é alguma coisa, e há ali um vazio que precisa de ser acomodado no processo de recuperação e de cicatrização. Muito aquela questão do ter cuidado para não fazer esforços, porque dor eu não tinha. A dor, habitualmente, é um sinal de alarme para nós. Nós travamos. Quando temos dor, encolhemos. Claro. Neste caso, eu tinha que ter muita consciência de que, ok, isto não me cortou a barriga, eu não tenho dores, mas tenho que ter na mesma cuidado para não precipitar alguma má cicatrização, algum processo. E, portanto, só do ponto de vista da recuperação, foi muito bom em termos de pouco tempo no hospital, vou para casa, estou no meu conforto. A outra coisa importante foi a disponibilidade do Dr. João para responder a uma mensagem ou para… Tirar dúvidas, sim. Ah, aconteceu-me isto aqui, será que isto é normal, está tudo certo? E ele, na volta, respondia-me, ok, vamos vigiar, se não acontecer mais nada, está tudo certo. E, portanto, a comunicação… Sentiu-se segura, sentiu-se segura. Este é um aspecto muito importante, a comunicação dos profissionais de saúde connosco, para sabermos que nós temos retorno para as nossas preocupações, e isto fez-me estar tranquila e segura. E a recuperação também, por isso, é muito melhor. Em termos de capacidade para voltar ao trabalho, para voltar à vida normal, a coisa mais, assim, aquele impacto imediato… Eu gosto de andar de bicicleta, portanto, depois não podia andar de bicicleta, só agora é que comecei a andar de bicicleta. Ou, por exemplo, ir para a praia, ou essas coisas que durante algum tempo não se pode. Mas, de resto, acho que a recuperação… Foi uma recuperação ótima. Foi muitíssimo bem e, portanto, sinto-me normal, se é que isso existe, não é? Certo. No meu normal. João, o tratamento da Dulce foi um tratamento cirúrgico? Foi, sim. Felizmente, a Dulce tem um estádio mais inicial. Ou seja, dentre todas aquelas coisas, vai desde 1 até 4 da Dulce, é um estádio 1A, em que, basicamente, ficou resolvido com a cirurgia e temos que fazer uma vigilância, como eu digo, durante 50 anos. Ficamos a vigiar a Dulce em consulta. Exato, exato, 50 anos, ligação longa. Isto é o que qualquer cirurgião gosta de ouvir e de ver, que foi quando eu fui ver a Dulce e ela estava a andar, no dia a seguir, já perfeitamente impecável. No dia a seguir à cirurgia? Sim. Ok. Amanhã a seguir. Muito bem. Isto é muito bom ouvir. A cirurgia é sempre necessária? Pois foi como a gente falou há bocadinho. Quase sempre passa por cirurgia. A não ser naqueles casos em que nós temos já metastização, tipo pulmonar, etc, em que são necessários os tipos de tratamentos. Numa grande maioria dos casos, no câncer do endométrio, a cirurgia é o primeiro passo e o passo inicial. Ok. Nós falámos aqui da cirurgia minimamente invasiva. No caso, o João fez uma robótica. Como é? Qual é a resposta? Qual é a oferta que o Hospital da Luz tem para estas situações, genericamente, câncer ginecológico? O que é que nós temos? A Luz correu tudo lindamente, o seu contacto, a comunicação consigo, mas do ponto de vista do hospital, o que é que nós temos aqui para... Sim, basicamente temos um hospital tipo universitário, ou seja, em termos de... Não é tipo, é mesmo. É mesmo. Exato. É mesmo. Ou seja, temos uma urgência... Desculpa corrigir, mas pronto. Está certo, é um hospital universitário. Uma urgência de 24 horas, temos cuidados intensivos de qualidade extraordinária, temos a plataforma cirúrgica robótica mais recente, temos enfermagem treinada em cirurgia complexa, ou seja, portanto... Temos multidisciplinaridade. Claro, como é óbvio, temos excelentes equipas de oncologia médica, de radioterapia, anatomia patológica, anestesia, como é óbvio. Ou seja, temos capacidade para oferecer tudo o que há de tratamento cirúrgico e não cirúrgico para todas as dentes com câncer ginecológico. Muito bem. Que conselhos, então, é que daria a quem nos está a ouvir? Eu acho que ninguém explica tão bem como a Dulce o que ela disse, o não menosprezar sinais importantes, procurar, tipo, ajuda, fazer os rastreios daquilo que é rastreável e, acima de tudo, tipo, procurar a ajuda indicada quando as coisas são oncológicas. Muitas vezes a decisão não é só das mulheres que passam por e que têm alguns sinais que acham estranhos, é também muito dos seus pares nos cuidados primários, etc. Há também uma mensagem para eles, por exemplo? Pois é, é fundamental. É isso, é fundamental articular com os cuidados de saúde primária, que muitas vezes são a porta de entrada. São eles que fazem os rastreios, são eles que devem rastrear pós-ginecologistas oncológicos quando encontram alguma coisa de oncologia do trato ginecológico, tirar dúvidas connosco e, acima de tudo, procurar colocar o doente no centro da prestação de cuidados. Isso é o mais importante. Muito bem. Dulce, quantas vezes vê com que regularidade é que vai tomar café com a doutora João? A doutora dizia, vai tomar café, enfim. Agora, nesta fase, o que está previsto é de três em três meses fazer uma avaliação, o que inclui fazer análise e alguns exames de diagnóstico de acompanhamento. Depois dos dois anos ele ainda não me disse. Depois dos dois anos começamos a dizer. Não sei se até aos cinquenta anos, não faço ideia. Mas também acho que é assim, não vale a pena nos preocuparmos excessivamente com aquilo que vem daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos. Isso é uma das coisas que nos bloqueia por vezes. Como falar da palavra cancro. Exato, sim. Eu ia falar-nos disso para... Não ter medo de a pronunciar e não ter medo de perceber que esta é uma doença como outra qualquer e que pode acontecer a uma grande percentagem de pessoas. É uma doença muito prevalente no nosso século. E portanto, às vezes nós dizemos na brincadeira, a questão não é se vou ter cancro, a questão é qual será o cancro que eu vou ter. E quanto, pois. E não ter medo de procurar, porque acho que isso é fundamental. Não ter medo de valorizar um sintoma e de parecer às vezes, ah, com uma coisinha destas ao médico, isto não tem importância nenhuma e não sei o quê. Valorizar os sintomas e estabelecer uma boa comunicação, acho que isto é fundamental. É isto? A palavra cancro continua a ser assustadora? Continua. Continua a ter um peso em que algumas doentes preferem quase não pronunciar a palavra cancro. Apesar de tudo, eu também acho que houve uma evolução e que as pessoas começaram a aceitar algo que é mais normal. Se calhar por perceber que à sua volta as coisas correm bem? E correm melhor e felizmente temos cada vez melhores tratamentos, melhores cirurgias e portanto, como eu disse, a incidência de muitos cancros tem vindo a diminuir porque também conseguimos garantir que é uma doença mais crónica. E portanto, eu acho que também tem vindo alguma melhoria, mas ainda assisto muitas vezes à dificuldade em lidar com a palavra cancro em si. Não se pense que eu, por estar a falar desta maneira, que eu não tenho ansiedade ou que não senti ansiedade, eu sou até por natureza uma pessoa que se angustia muito com os seus próprios sintomas, também por causa daquelas coisas do passado, não é? Causa ansiedade e causa preocupação, mas a minha atitude tem sido, ok, tenho uma coisa, eu vou ter que a viver de qualquer jeito, não é? Portanto, isto caiu-me no meu percurso e portanto, eu vou ter que lidar com isto, portanto, vamos fazer o que é preciso fazer e vamos em frente e se não correr bem, olha, cá estaremos, se não correr bem algum dia, espero ter apoio médico e de enfermagem e de psicologia também nesse caso. Mas é assim, é verdade que é uma coisa que nos toca e que é um bocado um choque, mas depois de passar daquele momento inicial e de processar, acho que é importante, vamos em frente, é preciso fazer, felizmente, há tratamento. Exatamente. Isso é uma palavra de exprensa, há tratamentos, não é? Muito bem. Podemos fazer coisas pelos doentes. E resolver muitos dos problemas, é isso. Muito bem. Bom, olha, enfim, podíamos ficar aqui o resto do dia a conversar, mas temos que pôr um ponto final na nossa conversa, mas vou-vos convidar outra vez para voltar. Muito obrigado. O cancro ginecológico não tem sempre de ser um prognóstico fatal, como vimos, uma prevenção cuidada, uma vigilância regular, atenção aos sinais, pode evitar problemas futuros e ajudar a resolvê-los antes de se tornarem graves. Obrigada, João, pelos seus conselhos tão úteis e pelas suas explicações tão claras. Obrigado. E obrigada, Dulce, claro, a sua disponibilidade para partilhar connosco a experiência, a sua experiência e foi uma oportunidade de aprendizagem, na verdade, e uma mensagem de esperança. Foi um prazer. Muito obrigada. Bom, gostámos muito de vos ter aqui, como disse, este é o podcast do Hospital da Luz. Assim que esteve desse lado, em breve, obviamente, voltaremos com novos episódios deste O Especialista Responde e de outros. Temos vários programas, muitas rubricas. Siga-nos, subscreva-nos. Estamos em todas as plataformas. Até breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem.